Porque eu tô passando por uma necessidade que eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã é desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor, se eu puder, é um dinheiro que seja. Tá sim, tá bom. Não, mas eu aceito. Obrigada. Aproveitar até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade pó é uma coisa que é cara. É. Que ele deixa o refe só agitado. Eu tô ligado, ligado. Morrido, eu tô foda. Eu tô foda. Tá bom? Vamos lá comigo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu te ver. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. É pra dentro. É, obrigada. Que onda da tua mãe, Brite? É tua mãe também, tá, Marcos. Esse carro é teu também. Saber, eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Marcos? Uma das espertas, querida. E olha que isso não é lacre. E vrá! Toma! Caraca, Marcos, tu é monstrão, hein? Fazendo assim, não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa! Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Isso é ridículo. Tá? Não, sabe o que? Calma aí. É que eu tô acostumada a pegar no pesado. Mas olhando assim, parece teu magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maicão, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora, fechou? Fechou, fechou. Peraí, então eu também vou andar com a galera de vocês. Caraca, quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maicon, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maico, caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar a cara. Anjo. Esse é o grande problema. Eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei, eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, ridícula? Não, só tô encontrando uma parávula pra te definir melhor. Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul? A gente vai te levar, a gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor, amor, vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul? Vamos! Quer dizer, não vai dar. Eu tô tão ocupada nesses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é, fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bomba, você precisa ir. Não, depois a gente está ali. Você tá me despeçando. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Oferece. Oferece. Ai, gente, vamos pra festa, que a festa vai começar logo logo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Depois. Depois. Eita. Meu Deus, eu tô louco. Marraia, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga. Me empresta um biquíni, um maiô. Mas eu não posso, eu só tenho fio dental. Nada vai segurar esse planeta aí que você chama de burro. É, porque o dele só cobre o buraco negro. Mãe, é verdade. Você vai me emprestar um... Tá bom, eu vou. Tá. Desculpa, eu fui muito agressiva. Eu vou também, vou botar meu biquíni, vou botar meu biquíni de babado. Que eu filei, eu tô cheia de foliculite. Tá cheio de filha engravada. Tá uma pipoqueira. Então fechou, hein, viado? Bora dentro colocar a minha roupinha, ó. De que que eu quero causar? Vai, vai causar um desastre. Vai, deixa ela, deixa ela. Ô, Marra, vamos. Só as meninas. Hoje ela tá feminina, vai. Vai a mulherzinha da mãe. Vai a menininha. Tá parecendo comigo. Vai, vai, menininha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Ai, que ferereca linda. Pensei aqui numa maneira de como ficar gostoso muito, assim, 24 horas. Ai, 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 ai. Pablo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto, é sério. É caso de saúde, Pablo. Eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia? Pablo, pelo amor de Deus, Pablo, eu preciso. Pablo, Pablo. Tá bom, tá bom, tá bom. Para de drama, levanta daí. Ai, que bom. Ó, para com isso, engole o choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia. Que em 30 dias você vai estar melhor do que a sonária. 30? Melhor do que a sonária? A sonária moral. Ai, gente. Não, calma aí, pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias. Se eu tomar 30 doses... Que é forte pra caramba, mas só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só pra tu sentir. Carrega aí, carrega aí. É forte, cuidado com que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tô cheio de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. A garganta seca. Pelo amor... Eita, mas virou bonito. Não é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás. Ih, bateu. Bateu bonito. Fala, Maicão. E aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Zazá, zazá, hein, filho? Zazá, eu tiro. Valeu, valeu. Aí, Brity. E aí? Brity. Quê? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Brity. Corre, me bateu legal aí. Brity. Tuts, 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 tuts. Dois. Três. Maicão arrumitando aí, Maic. Nossa, eu tava com esse biquíni aqui, sabia quando eu tive a Brity? Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Nossa, tuts, tuts. Parece o toque do meu celular, vou mudar um pouco. Pra fazer o quê? Parou a festa. Ah, qual é? Não, calma aí, vou botar outra. Chega de mentira, de vergonha os queiro, bonecão desaparece, conseguindo o tempo dessa. Quer viver esse tipo? Nossa, senhora, cara, nossa, muito. Ah, que bobeira, que isso? Que menina, nossa. Que isso? Fenomenal. É fenomenal. Olha só uma chorra ridícula, gente. Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Gente, eu tô morrendo, gente. Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu. Pituquinho. Pituquinho, vai com uma bichona, cara. Como é que é? Bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha bichona. Olha! Nossa! Tu ainda não viu a minha chubacona com uma boca sem o dente? Ai, se falar dos meus filhos, isso aqui vira uma bichona, porra! Ô, mãe! O que é? Sabe a questão do que o Marco tá assim? Ele tomou bomba. Meu Deus, mas isso pode matar. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Chama o SAMU! Ó, para! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que SAMU de pobre não existe. SAMU de pobre, SAMU-NÓS. Vamos pro hospital, antes! Eu vou te levar! Fui eu! Ai, meu Deus! Não, não, não! SAMU me pegou, você bateu tua fachinha... Arruma aí pro Marco, tá fracinho, tá fracinho, tá fracinho. Calma, calma. Ainda bem que a gente tem esse Yoshi em casa. Cuidado, Marco. Olha, morri, mas passo bem. Tá, Marco. Mas me conta, Marco, tu conseguiu ser atendido? Nada, tá arrumando uma fila no hospital público, que aí ele tem que se curar sozinho, menino. Ô, Marco, e as bombas, cara? As bombas saíram tudo nas fezes. Dá porrada nele, pra ele aprender pra não fazer isso com o irmão dele. Ai, Marraia! Mãe, eu não sabia que ia fazer mal assim, não. Até sonar a Araúz, nunca aconteceu nada, né? Não dá nada, não, nem sinto. Mas eu sinto. Ah, Pepecota, me perdoa, Pepecota. Nada a ver aqueles amigos lá. Não, cara, não... Desculpa, Pepecota. Desculpa, Pepecota. Fala, Pepecuda. Por favor. Ai, para. Por favor, Pepecota. Mas vai ter que dar um trabalho gostoso pro João Carlos, né? Ai, eu dou. Quem que é João Carlos? Fala. Tudo bom? Opa, tudo bom? Prazer. O nome do Moacê é João Bobo. Tadinho. Arara, 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 arara. Já estão tudo juntas de novo. As sapatão, elas são corna, moça. Arra, 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 arra. O que é isso? Chega de preconceito hoje, tá? As pessoas, elas é o que elas é. Tá bom? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, porra. É isso aí. Quer saber? Acabou, mostrei meus peitos. O Brasil tem que se acostumar, o Brasil tem que se acostumar. É cachoeiro! É isso aí, porra. O Brasil tem que se acostumar que eu sou gostosa pra cacete. Chupa, sociedade. Agora a gente vai provar que a gente pode fazer a nossa rave. Nosso tute-tute aí em família, não precisa de ninguém. Sorte o som, DJ. Tute-tute-tute. 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 Bateu! 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 Ô mãe, que série é essa? É maravilhado, porque no capítulo de estreia é uma loucura. Porque se tem um matagal assim, as pessoas tão fazendo amor, enlouquecidas assim meio selva... E na série, na filme pornô... Nossa, Michael! Nossa, Michael! Tô até mais magra, perdi sete quilos e meio ali. Top model, tô só... Tá maluca, Michael? Ah, botou na mesa? Corra em cima da mesa, Michael! Que nojo pra botar na mesa! Mãe, e o piscineiro? Então, o piscineiro vai ter cara de galã, isso que é importante. E tem que ser gostoso. Sendo homem, pra mim tá variando. Ei, ei, ei! Que isso? Que isso? Que isso o quê, Mocinha? Quando tu não tem que escutar, tu escuta. Qual o problema? A menina tá na idade de começar a fazer coisinha dela. É verdade. Mas eu tô falando de você, não é dela? Mas nem pai me mandou, homem agora vai querer me mandar. Ué, mas eu sou o teu marido, né? Há tanto tempo que a gente não faz nada que eu tinha esquecido. Ah, não sei. Ah, tá bom. Ó, Mocinha, mesmo que fosse marido que estivesse fazendo as coisas, marido não me manda! Tá correto. Inclusive, eu vou chamar o piscineiro. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Hã? Como é que tu vai fazer isso? A Piri. Piri! Encontrar, por favor, um piscineiro com uma tatuagem da Pantera Cor de Rosa com local. Barba por fazer. Barba por fazer. Um metro e noventa e um. Um noventa e um. Bota um alto. Ensine amor, ensine amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Ah, Marraia, sério, fala sério. Tu tinha parado pra mim que o teu repertório ia ser crédito, Chico. Mas vai ser. E tu vai cantar o quê? Ana Carolina, Zé L. Aduca, Adriana Calcanhoto. Pô, Joana, Simone, Cassieler. Maria Gadu. Nossa, mas é impressionante como vocês ficam puxando a sardinha pra banda de vocês, né? Aliás, no teu caso, você nem sardinha, né? Bacalhau. Ai, ó, piscineiro acho que chegou, hein? Piscineiro? Ah, piscineiro. Cara feio pra ter a piscineiro. Uh, oh! Gente, sim. Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Parei, parei. Gente, alguém atende lá que eu não posso perder o ponto do Mocotó. Eu vou atender, eu vou atender. Porque se for ruim, eu já mando voltar da porta. Vai, 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 vai. Nossa, por favor, vem aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu nem toquei, já foi abrindo, né? Não, você não precisava nem tocar, eu tocava pra você. Que que é isso, que que é isso? Eu tô falando da campainha. Olha, eu sou o Bidu, piscineiro. É, Bidu... Oi. Eu tô... O cheirinho maravilhoso que eu tô sentindo, hein? Nossa, que mar... Maravilha. É, esse cheiro aqui eu botei rosa mosqueta aqui no... Não, eu tô falando o cheirinho da comida. Ah, tá. Eu também tô falando de comida, tu não tá com fome? Não, agora não, agora não. Cineiro! Oi. Tu vai pirar no meu mocotó. Cuidado que o mocotó dele é muito usado pra estar com sapinho, tá? Você sabia o seguinte? Mocotó é meu prato predileto, adoro mocotó. Adoro. Marraia, Marraia. Deixa eu ver. Marraia, Marraia. Bem gostoso. Eu não sei não, hein, Marraia. Ah. Será que ele é? Será que ele é? Aqui, ó. Vou te falar que eu sou mais homem que esse maluco. Esse maluco aí na hora da parada deve falar... Ih, tá suando. Ah, deixa eu me ver aqui no espelho. Bom, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos limpar a piscina, vamos precisar de cloro. Talvez precise comprar cloro. Não, eu tenho cloro. Eu uso cloro pra tudo. Pra limpar o vaso, pra... Não, não, não. Esse aí é diferente. Pra piscina é especial. Ah, tá. Você já sabe qual é o pH? O meu pH é neutro do sabonete íntimo. Mãe, dá uma treguinha que ela tá trabalhando, na moral. Você quer ver o meu pH? Vou te mostrar. Não, hoje não precisa. Depois, outro dia, a gente combina. Eu dou uma olhada. Tá, então. Eu vou te mostrar a piscina. Obrigado, então. Maravilha. Por favor, primeiro. É, por favor. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode passar. É já, hein? Eu vou na piscina com ele sozinha, Maicon. Chupa. Chupa. Vamos lá, por favor. Até logo. Geralmente, eu jogo os produtos aqui, ó. Entendi. Aqui na piscina eu jogo tudinho, entendeu? Eu coloco assim, eu falo... Ah, tá vendo? Entendi. Não, vai ficar direitinho. Pode ficar tranquilo. Pensa, Deus. Opa, que maravilha. É, piscineiro? Isso. Pidu. Suelen. Sou dona do estabelecimento. Maravilha. Vem cá, você não pode passar lá em casa? Com certeza. Eu não sabia que tu tinha piscina na tua casa. Tenho. Banheira. A minha banheira, ela é tão grande que é como se fosse uma piscina. Entendi. Diz quando que tanque é banheiro? Olha só, eu também tô com problema de foco. Foco de mosquito. É, que ela vive levando picada. Aham. Olha só, fica tranquilo que eu vou resolver aqui rapidinho a piscina e depois eu vou lá cuidar do seu foco. Ai. Ela não vai poder, na verdade, ele não vai poder. Desculpa, mas é que eu tô com foco de incêndio aqui atrás. Não, mas eu não sou bombeiro. É, mas um piscineiro tem que saber usar a mangueira. Isso não está no pacote. É, o pacote está na sunga, né? Olha só, primeiro eu vou resolver o problema da moça e depois eu volto pra cuidar da sua piscina. Vamos resolver o foco. Vamos. Olha aqui, é... Pode ir. Então vem. Pode ir. Só bebe muita água, tá, Sueli? Por quê? Porque a energia que eu te mandei, teu rim está seco. Vem. Vamos cuidar do foco. Vaca. Essa mulher é uma vaca. Ela é uma vaca nojenta. Olha aqui, ó. As putinhas aí vão ficar rindo, as putinhas? Olha aqui, ó. A comida está pronta? Tá quase. Mãe, o pacote do Michael está quase no ponto. No ponto de desgaste, né? Que isso? É tanta gente usando. Tira a cabeça da panela, Brit. Ai, Michael, é só uma comida. Qual o problema do olhar? Porque se a comida te olha de volta, ela azeda na hora. Presta atenção. Foca em mim que eu vou te explicar. Vai que um dia você vai morar sozinho e vai precisar cozinhar. Você pega a colher de pau, você não pode botar na boca. Depende da colher de... Enfim. Aí você... Ou então você faz assim e sal a gosto. Só isso? O mocotó está pronto? Acabou aí, Ana Maria Braga? Sim. Solta a cachorrada. Tá. Então, cachorrada, me traz aí, meu mocotó. Ih, ela já quer. Ela já quer. Vambora, vambora. Rápido. Não estou com tempo, não. 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 Ele vai ver só. É isso aqui, ó. Lachante. Ele vai ver só. Um nome a gente pega pela boca. Aprende isso na tua vida, cara. Ué, eu achei que era por outro lugar que a gente pegava. Não é? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou ficar chocada. Eu estou olhando para tua cara e teu cabelo está de chocar e eu não estou falando porra nenhuma. Mas você não vai ter coragem de fazer isso. Eu tive coragem de parir 14, filho. Sabe o que é parir 14, filho? Porra. Ô, Graça. Graça. Oi, oi, oi. Ela teve coragem. Graça, você viu o meu laxante? Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? É. Você sabe disso, né? Eu sei, tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu laxante. Viu sim, ela pegou. Está aqui, ó. Pegou? Ah, tu pegou. Cala tua boca. Estar jogado num canto, eu peguei para guardar, tá? Eu quero que Deus jogue um raio na tua cabeça se eu estou mentindo. Vado ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus, me devolve o laxante. Pega. Olha, é porque é urgente. Mas é uma implicância comigo que eu não sei. Vai, vai no banheiro da suíte, para não fechear. Eu vou lá ver. Nossa, a mãe não cuida desse homem. Eu vou lá fora. Ai, o fogo. Eu vou chamar o vicineiro. Tem que toda semana fazer esses cuidados. Ai, toda semana. Eu também. O que é isso? O que é isso? Calma. Está tudo bem. Ai, que violência. Está passando mal. Não, fica tranquila. Está tudo certo. Olha aqui, o mocotó está pronto. Tu vai comer ou tu não vai? O mocotó eu não consigo recusar. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou lá com o mocotó. E depois do almoço eu volto para comer a sua sobremesa. Tá. Então, agora pode ir. Porque eu vou estar te esperando com a sobremesa. E o que você vai me dar? O cuscuz. O cuscuz é bom. Então, daqui a pouco... Tu vai ou não vai comer ou porra? Claro, claro que sim. Então, é... Daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? Com licença. Aqui, estou pensando em fazer uma parola diferente, sabia? Ah. Sei lá. Cantar uma parola diferente da minha vida, assim... Ué, tipo assim, uma diva top, pop? Uma diva pop, pop? Angela Rorô. Só um... Parra muda o disco, né? Uma marraia? Por quê? Pô, sei lá. Cantar outra coisa. Cantar um pagode. Martinalha. Pô, martinalha... Eu me amarro... Por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar... Chega de fazer fumaça, de plantar muito... Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar... Pirando bem no pompom... Ah! Quero ver... Desafirou! Desafirou! Marraia! Quero ver se você tem atitude. Pelo amor de Deus, arem de tudo, ele ainda canta. Calma, isso de cantar? Isso é cantar pra você, ó. E a cuica? Vai ver a cuica que eu vou enfiar no... Quer sentar? Mas como é que vem comigo? Sai do lugar do garoto, porra! Vou sair daqui também. Vou sair daqui. Tu não me inferniza não, hein, cara? Ai, demônio! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês... Fui bem recebido demais. Mas quanta gentileza, quanta delicadeza, não tem nem como agradecer. Então sempre come. Calma tua boca. Ah, já me deu. Já me deu também no salto. Hum, que maravilha! Come, come tudinho, come! Gostou? Melhor mocotó que eu já comi na minha existência. Arrasou! E você sabe de onde saiu esse? Pode sair coisa muito mais gostosa. Não! Vou pra lavar roupa limpa, é 158 reais. Não sei se... É isso, mãe! O que é que eles trocam roupa de cama no motel, sua parca? Ô mãe, deixa eu te falar o seguinte. Eu não tô podendo gastar dinheiro não, mãe. A gente tá fazendo contenção de despesa. Pra guardar pra depois que o bebê vier. Ê, Brit, pode deixar que eu pago. O quê? Porque a partir de agora o dinheiro não será mais problema na nossa vida. O dinheiro será a solução. Ah? Ô garoto, tá fazendo um fundo de investimento, de aplicação? O que você tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O quê? O quê? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito não, nós é bro... O que é isso? Eu não vou pra porra, vou consertar teus dentes no murro, irmão! A gente é brother, mãe, Raia! Olha aqui! Pera aí, pera aí, vocês estão entendendo errado. O quê? Eu vou investir, mas é no turismo, entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. O que é isso? Mesmo... Olha que ideia brilhante! Cara, que ideia maravilhosa! Ué, não... Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Pera aí, cada um pega seu tique, toma seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade, não foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez a cinela, ó. Foi aqui. Cacau Protáss... Cacau Protáss mora ali ainda, ó. Cacau Protáss, grande atriz. Mora ali! Mora ali! Mora ali! Vai! Vai, Nilo! Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto, vai fazer de tudo, viu? Vai, senta... Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá, porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário, que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Sério? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá, vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Um chubacardi. Traz a maquininha que metana no chubacardi. Traz a maquininha chubacardi. Traz a maquininha chubacardi. Traz a maquininha chubacardi. Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Cat, o que é que isso aqui é a rainha agora do bonde do Richal, meu bem? Cala a boca, Ágata. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Ágata. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Ágata 1. Ágata 2. Caraca, o maruco só me bota personagem pra eu me ferrar. 2,78. Ah, ha. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Mas Pepecota... Porra, tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me beija. Me beija. Ai, tchau. Agora ela estrange... Ô, Graça, Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia... Claro, a Carminha da vida real é lérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas, explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É, foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Ai, que ótimo! Nossa, eu amei... Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada que o Pará que inspirou o personagem do Cauã Reimann. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso é piração, né? Que parar pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Hã? Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direito comigo, Maicon! Eu tô interpretando a mina, Jamile! Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom! Então tá bom! É a minha menina desde sempre, né, filho? É verdade. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faz foto, faz foto. Quer fazer TikTok? Eu esse peito. Olha aqui, é... 1,50 cada foto, tá? Máquina de resolução 4K, 5 reais. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer Avenida Brasil. Porque a minha chubaca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da chubaca? Mãe, 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 mãe! Não, ela é lindona, bonitona. É um bochechão lindo, filho. Vamos comigo, Nilo? Vambora! Toma de um bolinho. Tá, com licença. Que momento de volta. Gente, eu tô amando cada momento. Vem, 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 Nilo. Vambora. Vambora! Ô, graça. Ah? Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa, olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir. Já falei, é Moacir, meu irmão. Ah, então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Ai, que loucura, mãe. Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse, tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei, aparei tudo e deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abra, não sei as cortinas. Mãe! Passa lá, eu não vi o que dá pra fazer. O que é que abre isso? Cara, tô falando preocupada já. Tô falando sério, mãe. A senhora não pode viver no meio de santo lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuava depois de nove meses e nasceu tu. Ó, eu não vou falar nada. Não fala nada. Eu vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhosa. Abre teu olho. Mãe! Eu vou ter que atrasar dela. O que que é? Me deixa. Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Vai fazer besteira? Mãe! Só um instantinho. Mãe! Só um instantinho, que eu quero entender o que tava acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa. Cara, o lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a Mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Mãe, você virou uma subcelebridade. Onde? Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbação. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Tá muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar. Ok, vamos. Ai, vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da Mãe Lucinda, né? Da Mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não. Não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não tô gostando nada, nada, nada dessa história de tu tá associando o lixão ao funicular. Se você não tá gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito pra ficar do meu nome sujo. Aí, se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai embora. Calma, amada. Olha aqui todo mundo, cara. Desgraça. Suas putinhas. Vai. O que que é, Brittany? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Eu, Marcelo, nem uso a calcinha. Não usa mesmo. Essa rabo é silicone. É uma rabarinda, né, moimão? Olha, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei um ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso? Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, boy! Nada disso! Eu disse a ele que se ele não tá lá, de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe lucindo, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Tu quer ir? Tu vai. Que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai começar o combate. Fica aqui. Bate, bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum. Agachamento profundo, contrai o glúteo e desce na maldade. Vai lá. Que maliciosa. Ai, a Maica, não tô aguentando. Não tô aguentando mais. Ai, olha, tá tudo dolorido. Parece até que enfiaram. Oi, Sarajane. Parece que enfiaram uma agulha em cada banda da minha bunda. Tá doendo muito. A parte boa é que tá valendo a pena. Tu tá um espetáculo, Sarajane. É, mas não é pra todo mundo ver, não. Aliás, cobre a praça de alimentação que o hambúrguer tá de fora. Nossa, gente, tá tão puritana. Não é você que sobe pra laje todos os dias pra pegar sol com seu fio dental. Até que assim, hein, mamãe? Pelo amor de Deus. Ô, Sarajane, cara a tua boca, cara de que a minha mãe saiba o que era fara, tá? A cotação do bumbum na comunidade tá valendo mais que o dólar. Isso é verdade, viu? O bumbum perfeito aqui tá valendo ouro. Não pará sem te falar que o meu tá com um peso de ouro. Depois eu deixo você dar uma apalpada. Com licença. Às vezes eu acho que Michael Vula. Hum, você acha? Eu tenho certeza. Não sinta! Que vai amassar essa bunda agora é ouro. Pelo amor de Deus. Tu vai dar uma tapa na cara da sociedade, sempre te falei isso. O que eu fiz de tão bom agora? Tu vai fazer, Sarajane. Ó, tem um olheiro aqui na comunidade que tá procurando o bumbum perfeito pra gravar com a Petrita. E tão dizendo que o bumbum perfeito é o seu. Carro de que? Não sei. Com tanta bunda na comunidade, a minha, por exemplo. Desconsiderei o seu comentário, Brit. Grito isso, me dando dedo pra tu irmã. A bunda boa é a minha. Sarajane, eu queria muito, mas queria muito te agenciar, mas todinha. Aceita, gata. Olha, parazinho, todinha não vai dar, tá? Uma parte da bunda eu até deixo, agora o restante não dá. Tem um pessoal de Bangu aí, de Olaria, Nova Iguaçu querendo me empresariar. É muita gente aparecendo pra falar. Ih, Fih, o que você quer? Você quer o quê? Eu vou pagar sua bunda, vou pagar um peito. Muita gente querendo dinheiro. Muita gente, Sarajane. Que muita gente? Olha a vergonha de sacada. Muita gente. Merduza de gente. Ah, só parar. Olha aqui, ó. A mamãe quer falar agora da proposta. Você recebeu uma proposta de fazer um... Posar nu, essas coisas. Eu queria fazer uma capa contigo. Mãe e filha, igual a Tícia Pinheiro e a Elô. As duas juntas, vamos. Eu acho, ó. Tá? Então vai, fechou. Eu acho que agora eu tô sentindo que... Chegou a minha vez. Que eu acho que a minha vez nunca chega. Que é de que o meu sonho era fazer um filme pornô. Brity! O nu artístico que fosse! Ô, Brity, olha aqui. A mamãe me fala um negócio. Você é filha? Ai, mano. Eu tô chateada. Olha pra mamãe. Não, não olha não. É... A mamãe quer te explicar que assim... Você nua não é nu artístico. É corpo delito. Sai! Chateada. Chateada. Não, tá com inveja. Vai, invejosa. Vai, queima invejosa. Vai, vai. Queima no fogo, invejosa. Queima! 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 Ô, Pará, calma seu chutinho. Tu não viu o negócio da proposta? Tu não acha que tá na hora de você tomar teu rumo, não? É. Ih, dona Graça, não abusa, não, hein? Quê? Ó, ó, Sarajane. Magoei, tá? Ó, família. É, família? Ah, pra porra. Olha aqui. Não me senta mais. A gente vai botar essa bunda no seguro. Eu vou ligar pro consórcio. Mas é consórcio mesmo que liga? Ah, de carro é, de bunda deve ser igual. Tá. Alô? Ô, Brity, eu tô olhando aqui pra você. Você sabe... O quê? Você sabe que quando eu tinha tua idade eu também era o cão chupando manga? O quê? Não. Não que você seja. Não é. Você tá um pouquinho fora... Então me fala, Sueli. Como é que tu fez pra ficar assim toda deusa? É uma cuba? Caraca, Cardi, que eu nasci numa cuba, curucava roupa e tudo e dá só assim, ó. Não, Brity. No meu caso foi o milagre da cosmética. É? E um milagre que também pode acontecer com você? Ai, Sueli, pelo amor de Deus, Cardi, é tudo que eu mais quero. O que eu tenho que fazer? Eu vou te falar, é muito simples. Tá. Aqui, ó. Esse creme aqui? Periga até de chamarem pra ser capa da revista Popozuda. O que é isso? Como que ele é? Bumbu na nuca. Sentir firmeza, hein? Firmeza tu vai ver quando começar a passar. Aqui, minha bunda, como é que é? Isso é pedra pura. Caraca! O que é isso, Sueli? É tudo cosmética. Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com 30 anos... Tu tá com 30 o quê? Eu tô com 30 anos. Só que essa bunda aqui é de 15 anos. Caraca, eu vou levar spot. Pode levar. Agora tu não vai falar nada com ninguém. Cardi, eu quero surpresa. Quando eles orarem, eu tô com a bunda na nuca aqui, ó. Vai ficar pedra pura, Brity. Eu queria agradecer a todo o meu fã-clube, que tem me visto, que tem me dado like. Tá, faz mais perfil. Mais perfil. Isso, mais perfil. Joga um cabelo agora. Tá. Eu vou fazer o meu fã-clube. Porra, Brity! Quê? Porra! Eu não fiz nada, cara! Estragou, feltrou o cão! Ei, mãe! Ficaram no negócio aí eles esquecem que eu tô aqui. Como é que a gente pode fingir? Qual é a magia que faz pra fingir? Se quando tu chega, a nossa pupila já arregaça. Olha que tá estranho, hein? Eu acho que não. Tu tá usando tóxico. Olha, Brity, se tu tá... Dá um pouco pra mamãe, que mamãe anda tão nervosa. Que isso tá na tua mão? Que isso tá na tua mão? Que isso tá na tua mão? Mão direita, mostra. A esquerda. Aqui? As duas. Que que é isso que caiu? Tá achando que tá fazendo truque de mágica? Que que é isso que caiu no chão? Hein? Palhaçada é essa? É um creme, Corre Médico. Eu acompanho na Suéri. Eu não quero saber de você contribuindo pra cotidiano bebida dessa vagabunda. E ainda dizem que Deus, quando não dá beleza, dá inteligência. No seu caso, Deus tava o quê? Dormindo, né, Brity? Cala a boca, Sarah John. Não grita comigo. Indigo já. Não grita com ela. Não grita com ela. Fala. Mãe, tu já viu o corpo da Suéri, mãe? Não dá nada. Eu queria o teu corpo dela. Um corpo feio. Uma mulher mirrada com uma bunda pra dentro. Os peitos caem. Ah, por favor, Brity. Não tem um músculo na perna. Você viu? Toda murchinha, murchinha. Eu acho o corpo da mamãe dez vezes melhor do que o dela. Não exagera. Eu só dei um upgrade. Ah, você se falcione também. Tá. Tá bom? Você sabe se tem alguma substância que dê nesse pó? O que foi isso, mãe? A Suéri não é nenhuma bandida. Não era boa, gente. Era a mente da idade. Cara, eu quero fazer a despedida do solteiro. Eu era criança, agora tá falando que ela tem 30. Prazer é legal. Eu paguei à vista. Aí ela me deu um desconto. Nem parceirei, cara. Mãe, pelo amor de Deus, meu corpo é minha máquina do prazer. Gente... E pra que adianta resolver a máquina do prazer? Esse carburador tá todo bichado. Pelo amor de Deus. Não quero, papo! Tá? Eu não quero saber. Agora tu vem com o negócio de bumbum na nuca. Tá achando que é a Graciane? Ah, palhaça... Esse pote não vai sair daqui! Se esse pote sair daqui... Vai quebrar, mãe! A tua cabeça vai desconectar do teu corpo! Vai ser só o cão andando assim... É, mas ela que tá drogada. Ai, vou dar mais uma malhada. Vou me garantir uns quatro apoios. Tu gosta, né, de garantir uns quatro apoios, né? De quatro é a posição que tu mais gosta, né? Que bobagem! Para que já te farei que ficar de quatro vicia, hein? Para com isso! O que que tá acontecendo? Por favor! Estou bolada já com o Brit. Que ela gastou todas as economias dela com aquela vagabuna da Sueli. Ô, mãe! Não bola com o Brit. Não esquece o Brit. Sabe por quê? O mais importante, foca aqui, ó. No meu bumbum que vai ser um sucesso. Tá certíssima. Que agora pra mim, Sarah Jane é a galinha dos ovos de ouro. Não, a parte da galinha todo mundo já sabia. Ovos de ouro que pra mim é uma novidade. Me conta. Não, eu não vou dizer que eu não quis sair naquela hora. Então pede alguém pra te explicar. Não vou te explicar. Grossa senhora. Fala pra mim, Sarah Jane, me conta. Eu não sou a galinha? Sim. Não, mas eu vou contar. Olha aqui, sabe? A Pedrita vai fazer um clipe aqui na comunidade e tá escolhendo o quê? O bumbum mais lindo. E adivinha quem vai ser? Quem? Fala com ele. Mentira. Ai, não... Bufou. Gente, parece destino, Sarah Jane. Eu acabei de bolar uma série bumbum de ouro. Não, ainda mais matadora. Bora malhar. Ai, não sei. Não sei, Michael, não sei. Como eu não sei? Para, hein? Tem que ser humilde, hein? Humildade, hein? Eu tinha uma bunda igual a tua. Tinha? Por causa de um espirro, caiu. Olha aqui, não é nada disso, tá? Eu tô assim, eu tô pensando no futuro. Eu tô pensando no melhor pra mim, mamãe. Inclusive, quantos seguidores você tem, mamãe? O que é isso, Sarah Jane? O que é isso? Vai dar uma de estrela pra cima de mim? É. Eu que já te vi chegando da night toda descabelada. Bafo de cana, sapato na mão. Pelo amor de Deus, Sarah Jane. É justamente isso. Todo grande artista tem o quê? Um passado o quê? Podre. Isso faz parte. Tá certo. Eu tô do teu lado. Ô, mãe! Eu tô do teu lado. Você tá vendo como a Sarah Jane tá, mãe? Ela nem ficou famosa, já tá toda escrota comigo. Tá me descartando como se eu fosse um cílio postiço, assim, chocado fora, assim, intimidade. Calma, filho. Calma, meu unicórnio. Ficou laçando. Tá cansada de saber que o Maico é sensível como roupa branca? Se der mole, ele não dá pinta, dá mancha. Para! Olha, eu vou te falar. Esse glúteo aí tem trabalho meu, viu? Eu sou engenheiro dessa obra. Que isso? A Lúcio Costa aqui, a engenheira sou eu, amor. Quem fez isso daqui, só eu sei. O esforço que foi essa menina pra sair. Ponto. Ponto. Ficou de ouvir essa história. Eu estava em Itapuã, Salvador, Pará. Pará não, Pará. Pará do Estado. Estava eu lá, nove meses, estava com barrigão, e da Neite queria subir um coqueiro. Estava fazendo crossfit. Aí eu tô aqui assim, fui subindo e acocorando. Aí eu senti o negócio escorrendo. Eu falei, meu Deus, a bolsa estourou. Era um coco. No que eu relaxei, eu vi caindo um negócio. Catei aqui assim. Pensei que era da cabeça nada, era a bunda. Eu tô apaixonada agora, eu sei por quê. Triplicou meu número de seguidores, meu amor. Agora eu sou superfamosa. Mami, não, faz uma história. Faço, eu faço. Faz uma história aqui pra fazer. Arromba a graça real. Francamente, até você, hein, mami. Eu tô passada com vocês duas. Eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem. Ai, gente. Ai, que isso? Que bicha louca, gente. Oi, meninos. Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco. Inclusive, eu vou até dar um dinheirinho pra vocês comprar os uniformes. Ai, isso é importante. Aqui, o uniforme eu queria pra vocês comprar aqui. Compre aqui, por favor. Você é o Raj, né? Tudo bom? Sim. Ele não fala, mas ele se comunica através do toque. Eu sou o unicórnio. Eu toco e eu sinto. Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme. São duas sungas. Oh, sunga? Não, peraí. Agora vocês tão falando o quê? Nossa, gente. Mas sunga? Sunga agora virou uniforme. É, Suelen. Conforto pra trabalhar. Meu Deus. Eu apoio, viu, mami? A graça é sério mesmo? É sério mesmo. É calor, é calor. É calor, Claudio. Eu não sabia. É, entendi. Aqui é o calor. Quando eu faço mais TV doméstico, eu gosto de fazer nua. Sim. Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Entendi. Aí eu vou lavar a panela. Como eu tenho um pelo pulbiano muito grosso, então eu haria a panela com ele. Entendi. Jesus amado. Tá certo. E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Uhum. Claro que eu comprei pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa. Tua patroa agora é ela. Fala com ela que ela adora dar. Olha aqui, ó. Eu vou lavar pra dentro que eu vou ter que tomar meu banho, tá? Que eu vou lavar meu terreno, que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra. Ué, mãe! Vá, 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 vá. Que a gente quer obra suja tudo. É, eu ia te explicar uma coisa, filha. Um dia você vai entender que tem parte do teu corpo que as vezes tu lava pra sujar pra depois lavar de novo. Ahhhh. Ahhhh. Essa eu entendi. Ahhhh. Ahhhh. Tá, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, Maria. Tchau, queridos. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Tá bom, fica com Deus também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá, você não tem, sei lá, nada extra pra mim aí, não? Ai, Claudio, não tem não. É mesmo, né? É, hoje você vai ter que se contentar com o teu salário. Sei. Dá licença. Vai lá. Dá licença. Ai, gente, eu tenho trabalho de corpo, hein? Tchau, Claudio. Tchau, tchau. Não, foi horrível. Cadê a Marraia? Vocês sabem? Menina, me tacou da moto em movimento. Pegou uma menininha, botou em cima e saiu correndo e me deixou jogada na BR. Caraca, peguei a locutora da rádio, brother. Peguei, falou que depois que me pegou, não queria mais saber do microfone. Nossa, tu não é locutora não, mas tu é boa de língua, né, Marraia? Você não vai brigar com ela, não? Cadê a camiseta, Marraia? Eu dei pra menina. Você quer acabar com o meu semestre? É isso? Meu Deus do céu. A locutora já não trabalha lá na rádio? Pra outra menina. Que outra, Marraia? Que eu peguei no meio do caminho, brother, que é fã do Pablo Vittar. Dei pra ela. Qual que é o problema dela dar? Ah, tu é uma prostitutinha? E agora falando da tua irmã? Ah, eu, hein? Qual que é o problema de ser piranha? Todo mundo é... Para de me chamar assim. Ah, porra! Chegou a me dar coceira na macaco! Pera! Atende a campainha, mãe! Eu tô, filho, não sou sua! Tá, mas tá demorando! Nossa senhora! É dois sacos cheios, hein? Tá! Eu quero paz! Eu quero poder! Tem as coceira, filho, eu quero! Meu Deus! Ah, parou! 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 Ai... Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E é bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado... Ai, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho! Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother, para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala... Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Meu gabinete! Vai! Meu Deus! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso ajudar no rebolo! Vamo parar? Vamo parar com o fogo? Vamo parar? Olha só! Quem vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para, para! Para, para! Caraçada! Vamo lá pra dentro! Vamo lá pra dentro! Vamo lá pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Caraca, tô passando mal! Deus do céu! Vai, filho, que aqui não é o universo que tu domina! Olha aqui, a gente vai lá pra... Vai, me levanta aqui rapidinho! Brite da boca! Você vagabunda! Tá vendo? Não, ela não é bicho, né, gente? Tá! Ele tá falando aí! Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Tá, tá! Desça, desça! Pois é, mano! O bicho tá pegando! Ai, a gente vai começar... Ai, ele tá chateado, ficou na frente! Olha aqui, ó! Fica aqui atrás! Fica aqui atrás! Fica aqui atrás! Olha aqui, é... Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Desça, desça... Isso, vândala animal! Isso! Isso, isso! Amor... Ai, gente! Ai, gente! A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor! Eu acho que... Graça é louca! Graça! Eu também tô com um vazamentozinho aqui É incontinência, eu vou botar a fralda É da idade Olha que graça, sabe de uma coisa? Eu devia te processar Por você tá deixando eles trabalharem assim, desse jeito Onde você viu? Oi, Halelu Eu recomendo com esse sol todo Passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado Eu já coloco a mão, já vou parar Entendeu, passando Eu tenho um protetor de 15 Mas acho que pervorume teria que ser de setela Ah, eu vou falar um negócio pra você Se esses caras não entenderem de obra mesmo Tipo, entender obra mesmo Na verdade, vai dar ruim pra você Quer saber? Deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu closet Eu tô nem tendo em crozes Eu vou começar pela viga E eu quero uma viga de cada cor Vamos, vamos indo Graça, graça Ah, Cráudio, Cráudio Então vamos, menininhos Vamos, ok Não, vocês não, por favor Agora eu vou fazer meu closet E aí você levanta a viga Ei, 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 ei Que que é isso? Que que é isso aqui em casa? Eu estou abrindo campo de trabalho Pra acabar com desemprego Desemprego e acabar com a roupa também, né? Olha só como é que os caras tão aqui dentro Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Só contratei esses pedreiros Porque você não consegue levantar mais um tijolo Por causa da artrite e artrose do reumatismo craniano Olha aqui Olha aqui, graça Você me respeita, hein? Me respeita porque eu te dei a brite Por isso eu devia te processar Não, processar é coisa do irmão Você não pode falar assim da minha filha Vai lá, vai dentro A minha filha é bonita É linda E eu gosto E é bonita E é minha filha Tá bom? Não é isso que você está falando, não Eu tô com esses homens na minha frente Vai falar que é brite é bonita Ah, vai pra porra, né? Seriamente Não, eu vou fazer meu crozet, tá? Fecha a perna que eu fico um pouco nervosa É... E aí eu vou fazer meu cro... Ai, isso é... Ô, Claudio Ale, vem aqui Claudio, você acredita Que a graça contratou dois pedreiros de funga Pra tocar a obra lá em casa Você acredita a isso? Eu não tô acreditando E eu doido pra que eles tocassem o meu corpo Mas a mami não deixaria a gente chegar perto E eu que só queria um beijo de língua Menos, menos, minha filha Menos Caraca, cara A mãe tá maluca, né, cara? Me expulsou lá do quarto Falando que vai começar a quebradeira Você vai deixar a quebradeira rolar? Olha só Os cornos que eu conheci, meu filho Começaram assim, hein? É, aqui pra você, ó Caralho, eu nunca pensei de falar uma parada dessa pra um homem, Broly Mas, Claudio, eu tô com saudade de tu Eu tô falando É, mas, Marraio, o Claudio tá muito melhor aí com a Sueli Que adquiere ele tem É carteira assinada, tem os benefícios Mas depende de que tipo de benefício você tá falando, né, Brits? Gente, eu tô impressionado que ainda não aconteceu nada Mas porque eles não são profissionais, não? São, quer dizer, depende Eles são pedreiros de boate Mentira, cara Minha mãe falou que eles são garotos de... Parou de quê? Parou de quê? Parou de quê? Não, nada, não São uns garotinhos Gente, gente Pela gente de quê? É um molequinho Para, Brits Gente, eu vou lá dentro resolver que eu tenho a coisa da dinâmica Eu resolvo tudo com a mami Calma Garoto de quê? Fala pra gente Tu não pode chorar pra ninguém Não vou falar não, ele é garoto de quê? Eu quero que você fale Eles são putos Qual é? Tipo de dinheiro Puto de puto, porte de puto Que isso, mano? Aí eu queria dar um contra ele pra fazer a velocidade do Krell Vai, Krell, vai Krell Vai, agora, o que vai? Ai, minha Meu Deus Ai, mas pra... Ai Tá patética? Eu tava brincando Tá bem patética pra sua idade, tá? Vem cá, vamos ter uma conversa de adultas precisamos ser maduras. Fala. Esses meninos não entendem nada de obra, mãe. Eles são... Olha, Max, sinceramente, eles podem não entender de obra, mas o resto eles fazem direitinho. Mãe, mas a hora deles é muito cara. E eu recebo pra quê? Eu trabalho que nem uma escrava pra fazer um pouco do merluxo. Sabe o que acha engraçado? Que até então, quando eu ficava com apego com o Claudio, todo mundo reclamava. Agora que eu desapeguei, tá reclamando também? Mas que inferno. Mas fique sabendo que o Claudio não tá nada feliz lá com a Sueli. Eu vou te falar um negócio que leva pra sua vida. A vida, às vezes, é uma estrada. Tem uma bifurcação. Aí se tu escolhe pela direita e pela esquerda, é sim ou não. Agora se é talvez, contudo, todavia. Nossa, eu preciso de um tempo pra assimilar essa área. Vai que eu tô de saco cheio de família! Porque família é igual aquele filme lá, o Lagoa Azul. Tu quer esquecer, mas tu sabe que sempre vai passar na sessão da tarde.